Superficial e facemos assim, eu quero tudo isso, mas só longe de mim Faz tudo sozinho e não é ruim, reconheço isso do começo até o fim Apertando meu cinto e fui pro lugar marcado, cachorro de fundo lembrou do passado Só que por alguém eu me sinto vigiado, pensamentos a mil, eu me sinto frustrado Meus olhos se mexem como se fossem vibrações, meu coração se faz todas as emoções Só coisa mudando sem explicações, pisam malucas apenas torções Enfim, realmente só que eu já voltei, eu já tô feliz com o que conquistei Não ligo pra cada um de vocês, eu não ligo pra esse tal hype que eu ganhei Já tô fora da net mantendo offline, escrevendo e gravando com uma Tech Nines Trancado na caixa com uma Deadline, na cena do crime achar o Glock Nine Essa beat já virou minha fã, nesse Nike talvez o beat você possa mudar de ideia até amanhã Mas que eu vejo um ato constante, fazendo esse speed logo viciando Sempre foi a ciência, meu semblante, falando assim não me compare com o canto Rajada de pânico, pulsante, pisando em frango, sou iniciante, atumago agora porque ele Pante, mas mano sempre foi assim porque meu ego tá gigante